Gostas de fazer origamis? Queres aprender a fazer a cara de um gato? Então vem daí! O material vais precisar de um quadrado e um marcador preto. Se não tiveres preto pode ser de outra cor qualquer. Se não tiveres marcador pode ser umas canetas de feltro. Então como é que nós vamos fazer isto? Vamos começar por dobrar a nossa folha a meia e vincamos a folha. Temos um triângulo e dobramos o nosso triângulo a meia. Voltamos a abrir o triângulo e estas duas pontas vamos dobrá-las assim, desta maneira. Para fazermos as nossas orelhas, fazemos mais ou menos igual dos dois lados e temos as nossas orelhinhas. Para terminarmos este gato, vamos, aqui onde as orelhinhas se juntam, dobrar estas duas pontas. Muito fácil, temos o nosso gato completo. Agora, para fazermos a nossa cara, vamos pegar no nosso marcador preto, vamos fazer o nariz ao gato. E pronto, temos o nosso gatinho em origami. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!